Camarada, irmão Jocitã! Fala Jocitã! Eu quero cumprimentar a todos nesta noite, cumprimentar o prefeito Abelardo, a nossa vice-prefeita Emília, a primeira-dama Dona Rita, os colegas candidatos a vereadores e vereadoras. Minha gente, hoje eu tenho um amigo que se associou comigo nesta causa, nesta luta, um jovem estudante de direito que acredita nas minhas ideias e nas propostas por me apresentado que dará aqui uma palavra por mim, é Ivan Filho, filho de doutor Ivan, que está me dando a honra de estar colaborando comigo nesta luta. Boa noite, nação Vakurau Arara! Boa noite, meu povo de alto do Rodrigues! O povo que já sabe que dia 2 de outubro a vitória já está certa! É Abelardo e Emília! O alto conhece, o povo confia! Venho aqui, meu povo! Há um ditado antigo que diz o seguinte, que a primeira vez a gente nunca esquece. E é com essa satisfação, Abelardo, que eu estou aqui porque eu vejo muita gente também surpresa, porque eu estive lá. Mas hoje eu estou aqui, eu estou no 25, eu estou do lado da vitória, a vitória certa, a vitória de Abelardo, é a vitória do povo, a vitória da libertação, porque muito lá se fala de que o atraso, qual o atraso? Se existe mais educação, se existe mais segurança, como? Como? Cadê o atraso? Muito me indago diante a essas questões levantadas do outro lado, que onde estive, mas que hoje eu sei, o certo é Abelardo Rodrigues. Estou aqui representando o homem limpo, limpo! Sabe essa palavra limpo? Porque do lado de lá parece que não está tão limpo assim não. Meu amigo Jocitã, o irmão Jocitã, esse, esse, que eu posso dizer, Jocitã, Jocitã, você não irá só me representar, você irá representar o alto do Rodrigues. Cuidado, Jocitã! Eu quero que você, 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 no dia 2 de outubro, não fique em dúvida, é Abelardo Prefeito e Jocitã variador. Caso não queiram votar, meu amigo Jocitã, não faça isso não, pelo amor de Deus. Bote no meu irmão Jocitã. Temos aqui, ó, vários variadores competentes. Quero aqui externar, fazer um elogio a Nietzsche, um vereador que muita gente veio até mim e elogiou, e gostaria aqui de externar um elogio pra você. Você é um homem firme, digno de um voto. E ele, meu amigo, irmão Jocitã, o amigo aquele que está ali na hora da dificuldade e da bondade, porque isso é o que vale, meu povo. Então, no dia 2 de outubro, não esqueçam, é 25 e 25, um, um, um. E vamos à vitória, se Deus quiser. Falou o representante do irmão Jocitã, 25, 111.